E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com vocês, parabéns, estamos aqui no Bloxroot Pra falar pra vocês galera, a continuação da Updates 20 Sim galera, vai ter mais Updates ainda nesse mês, eu vou explicar pra vocês Vou trazer pra vocês todas as notícias possíveis aqui agora nesse vídeo Cara, eu ainda nem terminei de gravar sobre atualização, tem muito, muita coisa pra eu postar ainda aqui no canal E já vai ter mais outra Updates, isso aí não é ruim tá galera, é muito, muito bom Então já se inscreve no canal, deixa o like pra você ganhar uma fruta mítica aqui no Bloxroot Então vamos embora pra notícia Primeiramente galera, vamos testar aqui mano a nossa sorte, beleza? Ó, vamos lá então, Bloxroot gacha, comenta aí nesse comentário qual fruta que vai tá vindo aqui, beleza? Então é isso galera, vamos embora, 1, 2, 3 e já! Ah mano, aí não cara, aí não galera, olha isso cara, ah mano, não agiram não Ah sacanagem mano Mas vamos embora lá pro Twitter pra eu mostrar pra vocês o que vai acontecer Galera, o Bloxroot, na própria página do Bloxroot, eles comentaram o seguinte, tá? Bloxroot Roadmap, que é basicamente, beleza? Roteiro Bloxroot 2023, beleza? Aí a gente pode ver galera, nessa imagem aqui, ok? Que basicamente, se a gente for ver aqui ó Temos aqui a cabeça de abóbora, beleza? Como você pode ver, né? Bem interessante, né? Tipo, tem a abóbora, né? Então, aqui embaixo gente, basicamente mano, tem a revive, beleza? Eu não sei mano, o que eles quis dizer mano, com isso, tá? Mas aqui mano, no próximo ícone, basicamente é o barco, né? Gelado, que a gente usa pra pegar o Leviathan Depois do barco galera, vocês podem ver mano, que tem 3 flores aqui Essas flores galera, quer dizer outono Pra quem não sabe, o outono nos Estados Unidos, ele começa em setembro a novembro, beleza galera? E logo depois é o inverno, dezembro a fevereiro Então sim, essa atualização mano, que tá tendo essa fruta aqui Que eu acho que vocês conhecem essa fruta aqui, né galera? Quem conhece essa fruta? Mano, sim gente Essa aqui é a Kitsune, cara! Meu Deus mano, sim, essa daqui é a Kitsune, beleza? Ela vai chegar ainda nesse ano, tá galera? Olha só mano, que bom mano E tá um mais e uma interrogação aqui, beleza? Então vai chegar mais coisa ainda nessa update, mano Olha só gente, a gente acabou de ter uma atualização Já vai ter outra atualização, beleza? Que provavelmente vai ser nesse fim de mês, beleza? Que no caso vai começar o Halloween, ok? Ou até mesmo lá pra o meio de novembro ou no começo de novembro Então não vai demorar muito não, tá gente? E depois, como vocês podem ver, mano Depois da Kitsune, a gente vai ter essa fruta nova aqui Cara, que fruta é essa, mano? Que fruta é essa, gente? E como vocês podem ver, aqui em cima tem um ícone de Natal, né? De presente de Natal, beleza? Verde e vermelho, beleza? É um presente de Natal E tem mais dois, mais duas interrogações E aqui acaba a atualização Então vai ter mais duas atualizações Praticamente, beleza? Mano, ainda nesse ano Olha só que da hora, beleza? Galera, vai ter a Kitsune Vai ter essa outra fruta aqui Beleza? Como vocês podem ver, ela meio que é um tema de fogo, tá? E galera, olha só esse tweet aqui do Hippie Indra, tá? Ele basicamente falou o seguinte Espero que vocês estejam animados com a atualização Ainda temos algumas frutas de fogo Planejadas para o Natal Então sim, provavelmente essa fruta de fogo que ele tá falando, galera Seja essa fruta aqui e mais essas duas aqui Vai tá vindo mais essas duas frutas Nessa próxima update que tá já já Vai ser a update da Kitsune Beleza? E depois vai chegar a essa outra update aqui Tá, galera? Que vai chegar mais duas frutas E aqui embaixo, galera Olha só, mano, o que que ele fala Isso aqui é muito, muito importante também Beleza? Então a gente já acabou de ver aqui, galera Que basicamente eles prepararam, né? Uma atualização Algumas atualizações pequenas, beleza? Por enquanto que eles fazem o rework dos mapas para 2024 Eu não sei se realmente essa atualização de reformulação do mapa Vai realmente demorar, tá ligado? Eu espero que não, galera Eu espero que não demore essa atualização Mas a gente já viu, né, mano? Que vai ser em 2024 a reformulação de mapa Mas por enquanto isso, né, mano? Eu tenho uma notícia muito, muito boa A gente basicamente vai ter atualização a cada mês, né, mano? Isso aí é maravilhoso E muito obrigado ao André, beleza? Que me marcou nessa postagem E pra quem tá se perguntando sobre o rework da Dragon Da Control e de outras frutas também Inclusive o rework do modelo das espadas Que vai basicamente mudar isso daqui, galera A gente ainda não sabe sobre isso, beleza? Talvez essa mensagem que ele falou Ah, talvez a gente resolva alguns bugs, né? Tipo, resolva algumas coisas Durante essas duas updates em novembro e dezembro Talvez entre essas updates Ele coloque o rework da Dragon e a Control, né? E, sei lá, eu acho que o rework das Swords, galera Vai tá chegando só em 2024, beleza? Mas das frutas eu não sei Talvez eles façam, né? Nesse ano ainda, beleza? Ou até mesmo, galera Aquela mensagem que ele falou Que vai mudar o Block Street e hype em 2024 Seja realmente mudar o Block Street por inteiro Como, por exemplo, mudar todas as frutas, né? Inclusive a Dragon Mudar o modelo e etc Que eu acho que é isso que vai acontecer Em 2024 é o ano que a gente vai ter a Dragon Rework, beleza, galera? E, gente, mano, não fiquem tristes falando Ah, vai demorar em 2024 Gente, não vai demorar em 2024, beleza? Lembrando que o Block Street agora tá vendendo itens, né? Vendendo toys na vida real Então meio que assim Agora eles realmente precisam focar no jogo Pra vender mais brinquedos, ok? Então é basicamente isso, galera Eles vão realmente focar mais no jogo Eu acho que não vai ser mais tão demorado As atualizações, tá, galera? Então é basicamente isso, galera Sim, vai ter outra update daqui a pouco Não sabemos se vai ser a update de Halloween Eu acho que não vai ser a update de outono Que é basicamente antes do Natal, beleza? Então vai ser em novembro Essa próxima update, tá? Ou talvez chegue nesse mês ainda Não sabemos Lá pro final do mês Lá pro dia 30 Mas eu acho que não, tá, galera? Os caras Acabou de lançar o update Eu acho que eles não vão lançar logo outro não, beleza? Então é basicamente isso, mano Vai ter muito, muito vídeo Aqui no canal ainda Então já se inscreva Deixa o like Porque é um vídeo muito importante E é isso, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Tchau, tchau